Gostou, filha, do balão? Eu amei, mamãe! Tá muito forte o vento, deixa pra brincar em casa. O meu balão! Oi, tudo bem? Tudo bem, moça? O que aconteceu? Ai, desculpa. Eu não queria causar esse transtorno. Desculpa. Você precisa de um balão? Eu não vi o carro vindo. Chefe. Não era pra ter muito trabalho hoje? É, desculpa. Era pra não entrar no trabalho hoje. É aniversário da minha filha. Que susto que você me deu agora. Mamãe, estourou meu balão. Ai, filha. Infelizmente, meu amor. Você compra outro? Eu não tenho mais dinheiro. Mas eu prometo que o ano que vem eu compro vários balões pra você, tá bom? Deixa eu levar vocês pra casa. Eu compro outro balão pra ela? Imagina. Eu faço questão. Eu podia ter matado você, machucado ela. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou deixar passar assim, branco. Pelo amor de Deus. Vem, mamãe. Filha, meu Deus. Que nervoso. Vamos. Vamos perder tempo. Tá no meio da rua aqui. Eu podia ter matado você. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha, realmente, século. Não precisava se importar. Para com essa formalidade pra me chamar de Rafael. Tá bom? Muito obrigada, viu? Nela, queridinha, que eu agradeço. Mamãe, vamos convidar ele pra entrar. Entra aqui. Tchau, Jeová. Tchau, Deus. Tchau, obrigada, viu? Chama ele, mãe. Ele já foi embora, vamos. Então abre o portão pra ver se ele não tá aí. Ai, meu Deus. Vem, tio, vem comemorar o meu aniversário. Tem certeza? Pode entrar. Posso? Pode. Olha, chefe, pode entrar. Chama o Rafael, sei com a humanidade, falei. Eu vou... Tem a mente legal de família, nossa, azeite gostosa. Eu vou tirar essa bagunça aqui, tá? Que delícia é esse, Jardim? Ah, então, eu tô fazendo faculdade. Tô no segundo ano da administração. Caramba. Você consegue dar conta desse ritmo todo? Trabalhar, estudar ao mesmo tempo? Cuidar da Giovana? Nossa, tudo. Cada vez mais surpresa com você. Tem que dar, né? Posso me sentar? Pode, fica à vontade. Eu vou guardar essas coisas, tá? Tá. Tia, você é cagado? Não, meu amor. Tia é solteira. Por quê? A mamãe é solteira. Filha! Isso é coisa que se fala, desculpa. Ela é criança, não sabe o que fala. Olha, tem alguém chamando lá no portão, eu já volto, tá? Ah, muito bonito, né? A senhora me pediu folga, dizendo que tava passando mal e tá dando uma festa. O que aconteceu com a sua esposa? Amor, é muito difícil falar essas coisas pra criança. Pode deixar que isso vai entrar em relatório agora. Cheguei na casa da funcionária e ela estava dando uma festa. Uma festa pra cem pessoas. É que minha esposa foi uma mulher com o papai do céu, entendeu? Ela se mudou? Ela se mudou. Por que que o senhor não fica com a minha mãe? Você veio pedir dessa porcinha, hein? O que que você acha? Toma? Uau! Fechada então, hein? Eu coloco no relatório a quantidade de pessoas que eu quero. Se você pediu folga, dizendo que tava passando mal e tá dando uma festa na sua casa, então eu coloco quantas pessoas eu quero. Eu quero colocar cem, porque sou eu que mando na empresa e é isso que eu vou colocar. Chefe! Beleza, né? O que você tá fazendo aqui? Tô fazendo meu trabalho semanal, especial funcionários que pediu... Ah, seu trabalho é ir na casa das pessoas e fiscalizar pessoalmente? Não, é só a expressão semanal mesmo. Ela me pediu folga porque tava passando mal e eu cheguei aqui e tá dando uma festa. Olha só, deixa eu falar. Você falou palavras de baixo calão. Eu ouvi tudo. Não foi ela que me disse, nem você. Eu ouvi. Eu tô inspecionando os trabalhos dos funcionários e é só isso. Olha só, olha só. Eu vou ser direto ao assunto. Você tá demitido. Não, chefe, como assim? Demitido. Passa no RH mais tarde e lá a gente vai acertar as contas do tempo de casa. O que você fez? Tá bom? Eu preciso desse emprego, chefe. Uma boa tarde. Passa no RH. Dá. Desenho, a senhora leva a bola pra mim. Leve, meu amor. Vai lá, vai. Olha, eu peço desculpas pra o senhor porque ela é criança, né? E ela tem falado aquelas bobagens. Relaxa, tá? A criança não sabe o que fala. Ela fala o que pensa. E pode ser que ela esteja falando a verdade também, né? Eu vi aqueles livros aqui. Você tá achando que tá aqui mesmo? É pra administração. É mesmo? Tem uma vaga aberta na área de administração lá na empresa. Se por acaso toparia essa... essa oferta, essa oportunidade? Com certeza, claro! Meu Deus, eu não tô nem acreditando. Bom, como você vai conhecendo, né? Chega um pouquinho mais cedo, umas 7 horas. Aí, te apresentam lá os aposentos. Você conhece melhor a área onde você vai atuar e... Você começa na segunda. Beleza? Muito obrigada!